Moradores do sul da ilha fecharam a rodovia SC-405 em sinal de protesto. Eles reivindicam faixa de pedestres com semáforos, ciclovia e a diminuição no limite de velocidade. A manifestação provocou revolta de quem precisava seguir pela rodovia. Motoqueiros tentaram furar do bloqueio, gerando confusão com os moradores da região, que bloquearam a via por cerca de 40 minutos.